Ah, os apelos. Os apelos de amor rasgados. Há algo mais inútil. Quando alguém realmente especial chega, você não precisa pedir pra que ele te dê uma chance. Ele dá. Você não precisa pedir pra que ele entre na sua vida. Ele entra. Você não precisa inventar peripécias pra que ele te convide pra sair. Ele convida. Você não precisa pedir pra andar de mãos dadas. Mas ele não te deixa solta na rua como uma pipa no furacão. Você não precisa avisar que você é um tesouro. Ele sabe. Você não precisa insistir pra que ele desabafe suas angústias. Ele desabafa. Você não precisa pedir elogios. Ele te elogia. Você não precisa colher sófrega, raspas e restos do chão. Ele te dá tudo o que é de vocês dois. E ele se dá todo. Você não precisa insinuar que seria delicado se ele retirasse o seu perfil dos aplicativos de paquera. Ele retira. Você não precisa pedir que ele te beije sempre a boca. E que durma abraçado em você. E que deixe seus líquidos de amor secarem devagar pelas peles coladas. Seus corpos se entendem muito antes da linguagem existir. Você não precisa pedir pra que ele te mostre seus segredos mais íntimos. Ele se derrama todo em você. E com prazer. Você não precisa implorar baixinho pra que um dia, talvez, quem sabe, se possível, ele diga que te ama. Palavras carinhosas escorrem em cascata pela boca, pelos olhos e, sobretudo, pelas atitudes dele. Porque quando alguém realmente especial chega, você não precisa pedir mais nada. O amor te dá tudo. Palavras carinhosas escorrem em cascata pela boca, pelos olhos e, sobretudo, pelas atitudes dele. O amor te dá tudo. Palavras carinhosas escorrem em cascata pela boca, pelos olhos e, sobretudo, pelas atitudes dele. O amor te dá tudo. O amor te dá tudo.